Pesquinhos de emoção, segue! Agora eu mato por toda essa nação Agora eu mato por toda essa nação Minha família me criar, vencer E morrer em suor, tudo vai crescer Só quero que o lugar de sair Vai trabalhar, vai depois se perder Agora eu mato e gostei do meu trabalho Minha família me acertou no meu lado Toda a hora que a guerra vem me mexendo Toda a hora que o olho vai se caigando Toda a hora que o olho vai se caigando O que eu mato por toda essa nação Vai mato por toda essa nação Mato por toda essa nação Música 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 Seu grande é poder dar, sei que Seu grande é espírito de emoção, sei que Para o mar por toda essa nação Para o mar por toda essa nação Quem quiser conhecer mais o nosso trabalho Temos um videoclipes no YouTube, procura lá 382 Fizemos um show no show livre, na estúdio show livre Fizemos uma turnê em São Paulo E graças a Deus a sentação foi massa lá A galera paga um pau com nossos ritmos e sim E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Cacará é malvado, é valentão É a ragueada em lá do meu sertão Os burregos não que nem podem andar Que ele puxa de mim e até matar Cacará, pega, mata e pô Cacará, não vai morrer nem pô Cacará, mais coragem do rio Cacará, pega, mata e pô Cacará, pega, mata e pô Cacará, pega, mata e pô É bom, né? Coronel Antônio Pedro No dia do casamento Da sua filha Juliana Ele não quis sanfoneiro Foi pro Rio de Janeiro Comendo o seu ministro a tocar Olê, olá, olá Nesse dia do avô Falta um pouco pra virar Coronel Antônio Pedro No dia do casamento Da sua filha Juliana Ele não quis sanfoneiro Foi pro Rio de Janeiro Comendo o seu ministro a tocar Olê, olá, olá Nesse dia do avô Falta um pouco pra virar Todo mundo morava por ali Nesse dia não poderá resistir Quando ouvir o toque do piano É bom, ó, sairá, é quebrando Abre essa é uma caixeira Quero doido Lançou a noite inteira Sem parar Quero consumir de todos Nesse caso Tão algo pra pensar Acabar Olê, olá Peço que abro a porta Falta um pouco pra virar Acorda meu amor Vem ver o dia nascer Que o galo cocorobô Só pra gente Mudei 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 Acorda meu amor Vem ver o dia nascer Que o galo cocorobô Só pra gente Mudei 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 Acorda meu amor Vem ver o dia nascer Que o galo cocorobô Só pra gente Mudei 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 Mudei